E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou te contar de como Ice Scream 9 pode ter um lançamento, né? Vou te explicar nesse vídeo. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e chegar aos 400k de inscrito. Então bora para o vídeo. No oitavo capítulo da saga de Ice Scream, se encerra a história de Rod Sullivan e Evil Nun, juntos no mesmo jogo. Depois que a Capilera encerrar a história de Mr. Meat, contando aí a história que tem para contar da saga do Mr. Meat, que ainda tem o 3, que a Capilera pode fazer o 4 e tal, e etc. Se ela fazer aí um novo jogo dela e não der certo, infelizmente a gente pode ver a Capilera entrar em uma crise, né? Ter tempos difíceis, o download diminuindo. Capilera continuando aí o quê? Witch Cry? Fazendo Angry King 2? Atualizando aí o Angry King? Mas se isso não der certo, infelizmente a Capilera pode tomar decisões e essas decisões podem levar ao lançamento de Ice Scream 9. Por quê? Porque a Capilera está sem a criatividade e isso pode levar ao lançamento de Ice Scream 9. Mas eu acho muito, mas 1% de chance de acontecer isso, né? Para a Capilera lançar Ice Scream 9 é 1% de chance. Então, não vai lançar Ice Scream 9, na minha opinião. Mas se lançar é porque a Capilera está em uma crise e não consegue desenvolver jogos e está sem a criatividade. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal, comenta aí suas teorias nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Então, para o Ice Scream 9 lançar, a Capilera teria que entrar em uma crise. Então esse foi o vídeo e até a próxima. Fui!